eu estou aqui na praça aparecida miguel machado uma praça bonita aqui no imperador bem cuidada bonitinha bem cuidada bonitinha não tem iluminação olha iluminação ali ó só tem aquela ali e ali é uma escuridão e na sequência tá aqui ó um parquinho da criança abandonado deteriorado um parquinho não tem outro aqui ó olha só esse parquinho aqui ó olha só esse parque não tem nada 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 e aqui está literalmente abandonado e lá na frente você vê que tem iluminação aqui na rua e não tem iluminação dentro dela e para piorar ainda temos aqui ó o abandono aqui da praça tá aí ó é isso aqui tá e a molecada ali fazendo trabalho de abandonar a escola para ficar na praça ali ó o fato é tão pedido a minha iluminação aqui para essa praça cidadão entenda de uma vez por toda se isso não indigna você isso me indigna resgate o seu poder de indignação dê um like nesse vídeo se você se indigna senão fique na sua o fato é vereador não faz obras esse vídeo é um ofício eita cadê a iluminação daqui mano a